Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Nós vamos vlogar nosso dia e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Pessoal, agora são quase 3 horas da tarde e simplesmente eu e o Mauro não almocemos. Chegamos agora lá da cidade, lá do centro, né? Na cidade. E não almocemos e nós compramos alguma coisinha aqui. Ele vai fitar uma carne, né Mauro? Oi pessoal, tudo bem? Ele vai fitar uma carne pra nós almoçar agora às 3 horas da tarde, vocês não acreditam? Mas é isso pessoal, eu vou mostrar pra vocês ele fazendo ali. Lembrando que o Mauro é bagunceiro pra fazer as coisas, vocês vão ver bagunça no ensino. Bom, então vá com o vídeo. E aí galera, eu já coloquei a carne aqui pessoal. Coloquei pra fritar. E espera agora ferver, né pessoal? O arroz não está aqui pessoal, porque o arroz a gente comprou, a Dani comprou um arrozinho já pronto. Eu estou fitando só a carne, mas já já a gente mostra pra vocês na hora que estiver pronto. Pessoal, eu estou comendo um docinho que é de banana. Ele é assim, ó. Bem gostosinho até. Como eu falei pessoal, ele está organizando, porque o Mauro é bem desorganizado, né Mauro? Então se vocês veem a bagunça ali em cima, vocês não liguem, tá? Olha, até jogou o negocinho. Não, eu estou jogando. Brincadeira pessoal. Esse bem dizendo é do café que está aqui em cima, que o Mauro tomou cedo, daí ficou aqui em cima, né Mauro? É. É, eu estou comendo. Pagar as contas. É. Ir atrás, ir atrás de mais coisas que estavam faltando pra nós no mercado e... E é isso aí pessoal. Pagar, conta. Conta é que mais tem boleto e... Deus lhe deixa. Tem que parar, senão não consegue me fazer de volta, mas conta. Vou pagar os cartão. Pessoal, o Mauro comprou também. Ah, a máscara. Essa máscara. Legal essa. Nós estávamos usando uma branca, né Mauro? Viu? A branca pessoal, que nós estávamos usando, é tipo... Era muito fininha. Isso, não que era ruim, mas ela... Você colocou... Eu guardar, geralmente a gente guarda no bolso, né? Quando a gente está, às vezes dentro do carro, eu guardava no bolso. E aí tirar, pessoal, ela enchia-se tipo como se fosse de papel, ela começava a se dissolver a máscara. Daí eu consegui, faz tempo que eu estava atrás da máscara preta. E essa aqui é dupla, né? Aquela que nós tínhamos, claro, também que a gente pagou bem mais barato. Não adianta querer dirigir uma coisa mais barata, né? Que seja igual uma dessa, né? Não chega lá perto. Aquela acho que foi R$14,00. R$14,00 com essa unidade, então. Ela era só uma. E essa aqui, ela é dupla, ó. Ela é um pouco mais cara, R$28,00, né? R$28,90 a caixinha com R$50,00. Só que esse aqui dura meses, pessoal. Né, Mauro? Não. Então, nós pegamos essa aqui, ó. Que ela é pretinha, que o Mauro, ele prefere que o Mauro usa mais que por ele trabalhar, né? Ele usa mais. E a pretinha é melhor porque do serviço, não que a gente tem cardíaco, mas... É que, tipo, a gente pega com a mão, assim, ele já ficava sujo na máscara, no elastiquinho aqui. Daí não é muito legal, não, pessoal. E, pessoal, peguei um também pra almoçar agora às 3 horas. Esse aqui, ó, que é um potinho de farofa, ó. Ele foi R$3,80, ó. R$3,81. Daí peguemos esse risoto aqui, também. Foi R$5,67, ó. R$5,67. E um potinho de maionese que eu quis pegar, ó. Foi R$3,56. Bonitinho, o cheiro verde em cima, né? Pegamos esses três aqui, agora estamos... O Mauro tá fitando a carne, pessoal. Eu tava organizando o quarto. Vai no chão. Você batiu. Não tô fazendo nada, tá? O Mauro tá fazendo é porque é do café dele. Nós combinamos assim, pessoal. Tipo, ah, eu vou fazer outra coisa, você vai fazer outra coisa. Ela tá arrumando o quarto, tem que pôr roupa pra bater. Roupa pra lavar, né? E acho que por tá chovendo, né, Mauro, vão ter que secar essas roupas, né? É, começou essa semaninha aí de chuva, pessoal. Tá umidade e tal. Mas fazer o quê? É necessário tudo, é necessário? Mas é isso, vão conferindo o Mauro, organizando aqui. É sempre eu que tô organizando, né? Agora vocês vão conferir aí. E eu vou limpar esse chão, que tá sujo também. Barrer, né? Confira aí, pessoal. E aí Tchau. Tchau. Galera, eu vou dar uma mexida agora aqui na nossa carne, que já tá ficando no ponto aqui, ó. Eu vou dar uma continuidade na limpeza aqui, galera. Eu também. Isso é uma vassoura, pessoal. Levanta a pata. Levanta a pata. Isso que é o bom da lava-lança, pessoal. Tipo, você tira a louça daqui, a não ser panela. A gente não deixa a panela aqui dentro da lava-louça, né? A gente deixa na pia aqui, a gente já lava e guarda. E isso é guarda-copo, talher, essas coisas, prato, mais pote, que a máquina vai lavar melhor. Porque a panela, às vezes, acaba acumulando mais comida, às vezes queima no fundo. E a lava-louça... E a lava-louça... E a lava-louça, ela não vai tirar essa sujeira tão grossa. É, a panela de alumínio, ela... É, pessoal, é a panela de alumínio. Não dá pra pôr ali por causa do sabão. Não sou químico também, mas eu entendo um pouco. Porque o alumínio com... Tipo, ele tem, acho que, bicarbonato na posição do sabão. E o bicarbonato com alumínio não casa as duas coisas. Ele pretinha a panela, tiver soda, tipo, um pouquinho de soda. Às vezes, sabão, quem usa sabão, aquele escuro de soda, ele pretinha a panela também. Porque o alumínio não... Não casa com uma só. Pra no pão também, pessoal, ó. Um pão assim caseiro e... Pão de padeiro. Esse de padeiro. Tá quentinha, né? Deixa ali pra nós pegar um pão. Tá quentinho, pessoal. Agora que eu peguei, eu pedi seis pãos. Agora que eu peguei o pão e falei pra dentro, ele tá bem quentinho o pãozinho. Eu já gosto de pão de padeiro fresco, assim, nossa. Então, tá pronta a nossa parte. A carne nossa também já tá ficando pronta. Vamos pegar os pratos e vamos almoçar. Pessoal, então já fritou a carne do Maurício. Aqui, ó. Ah, é carne de vaca, de boi. Carne de boi. Deixa eu pegar um pedacinho. Então, o Mauro vai tirar num prato agora ali. E o Mauro sempre cuida pra não riscar a panela, pessoal. Com o garfo ali que ele tá pegando em cima, ó. Ó, bem de levezinho, pessoal. Pra não riscar a panela, que acho que não pode pôr coisas de alumínio, né, Mauro? Só daqueles lá, ó. Agora vamos separar, pessoal. Vamos dividir aquilo, né? Agora o Mauro vai dividir, ó. Vamos dividir até o pedaço menor, ó. Não. Não sei se é de ruizão do Mauro aí, é mesmo suspeita. Né, Mauro? Qual que tu quer, mulher? Pois eu vejo. Vamos pôr na mesa ali, pra eles verem. Tá aqui o pão, ó, pessoal. Ali tem uma baguncinha de leve da manta do Mauro. E aqui tá a comida. Precisa pegar, acho que uma colher, né, Mauro? Vou pegar essas coisas, ó. Então aqui o risoto, a farofa e a carne. Eu vou fazer um suquinho pra nós tomar e já mostro pra vocês também. Pessoal, tá aqui o suco, não é de maçã. Eu ponho água aqui dentro na geladeira, nesse garrafinho, e ponho o suco aqui dentro e balanço. É suco de pacotinho mesmo, pessoal. Não tem nada de... De pacotinho. Não é comprar nada. De pacotinho eu ponho a água que tá gelada da geladeira. E tá ótimo. Tá aqui o nosso risoto. Ó, o Mauro já separou o pedaço de carne, ó. A maionese. E a farofa. Farofa. Vamos pegar, né? Pessoal, deixa nos comentários aí. Quem também, tipo, come e toma açúcar ao mesmo tempo. O Mauro não. O Mauro, ele come primeiro e depois, no final, ele só pega um copo e toma. Eu não consigo, pessoal, tomar. Não, misturado, né, gente? Tipo, eu como e eu pego e tomo açúcar. Eu não consigo, pessoal. O costume que eu tenho. Vou pegar um pouquinho de maionese, pessoal. Eu não sou muito da tal da maionese. Mas eu como. Ah, ele tá pegando com o garfo ali, pessoal. Mas é só, nós dois só estamos comendo. No entanto, nós tomamos sempre no mesmo copo o suco também, né, Mauro? Bom apetite. Obrigado. Pessoal, já se alimentamos. O Mauro ainda está comendo pão. Ai, está muito bom esse pão. Divino, pessoal. Fesquinhos. Deus que ajude. Pelo pão de cada dia. Está muito bom, pessoal. É, ok. Uns três e meia já. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, João. Três e treze. Três e treze. Três e treze, pessoal. Mostre lá. Olha lá. Parece bem. Três e treze, pessoal. Agora vamos limpar nossa baguncinha e descansar um pouco. Ai, é daninho. Deitar um pouquinho, pessoal. Descansar. Vamos dormir tarde. Lidando com as reformas aí não está fácil, pessoal. Você não assistiu os vídeos da reforma, para fora, lá assistir. E bora limpar. Bora a Dani limpar, né? Porque ele está sentado até lá. Vocês viram, né? Mentira! Tchau, tchau. Tchau. I wanna fly over mountains I wanna reach the end I'll rise up from the ashes I won't burn again I'll find my way Through the bitterness I'm feeling I won't rest I won't give up I'm still healing I'm still healing Healing I won't rest I won't give up I'm still healing I'll fight the pain That I once Like always, people Mauricio Look who is watching Let me show the volume of the TV Pé craquento Olha Tá ali pessoal, estão aqui assistindo Quem não gosta né pessoal, um dia assim, tipo, de chuva, do jeito que tá, friozinho, deitar Então pessoal, estamos no outro dia, vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, pessoal, se você não é inscrito no canal, corre lá se inscrever, deixa o like, nos ajude a chegar a mil inscritos na nossa meta até final do ano, não esqueçam, então um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau galera Tchau, tchau Tchau, tchau 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 I want to rest I want to give it I'm still healing I'm still healing